Olá, sou Ana Couto, assessora e cerimonialista de eventos e criadora do canal do YouTube Bate-Papo sobre Eventos. No primeiro vídeo, nos primeiros vídeos, eu falei um pouco sobre a nossa profissão, o que faz um assessor de eventos e o que faz um cerimonial de eventos. Também dei exemplo através de uma história que uma noiva não contratou nem assessoria para a organização e contratação dos profissionais e nem cerimonial do dia. E eu conto algumas coisas que não saíram como planejado da noiva. Bem bacana, quem não assistiu, entre lá, assista, curta a nossa página para receber mais novidades em primeira mão e dê a sua opinião. E também, se você tiver alguma dúvida, eu queira saber um pouco sobre alguma área de evento no geral, mande para nós, pode mandar inbox ou mesmo no canal do YouTube, que nós vamos te responder, nós vamos conversar sobre o seu assunto. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é maquiagem, enfim, beleza. Eu vou receber uma pessoa muito querida, que eu conheci no primeiro encontro de cerimonialista, administrado por uma amiga nossa em comum, a Miriam Mello. Vai ser um bate-papo muito bacana, porque ela vai dar dicas, sugestões para noivas. Olha, tem um... Eu não vou falar agora, eu vou deixar que ela fala. E além disso, ela vai sortear um brinde para quem curtir nosso canal e quem se inscrever para concorrer ao sorteio. Ou seja, tem que curtir nosso canal no YouTube, Ana Couto Eventos, e também fazer inscrição para o sorteio. Vamos lá, vamos conhecer a nossa amiga de hoje, que vai fazer um bate-papo bem agradável. Muito obrigada. Bom, Leia. Oi, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você. Realmente, a gente se conheceu no primeiro evento da Miriam, no primeiro encontro. Foi muito bom. Eu queria mandar um beijo também para a Miriam, né, agradecer a oportunidade. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho de beleza, né? Beleza, a gente quer dicas. Ser noiva é muita informação. Então, se a gente ajuda, algumas dicas, algumas informações, chegar para essas noivas, isso ajuda muito. Porque, gente, a noiva quer estar linda, maravilhosa no dia do evento dela, né? E como que faz para ela chegar lá no dia, no dia estar linda? Então, a gente precisa ajudar essas noivas a chegarem no dia bonita, não é? Verdade, Ana. E a preparação vem muito antes. Porque, assim, para ela estar bonita, a pele dela também tem que estar viçosa. E para cuidar da pele, a gente recomenda cuidar antes. Então, vem um preparo. Desde quando ela decide a data do casamento, ela já começa a se preparar. O interior dela já começa, né? A criar uma expectativa, a buscar coisas para aquele dia, para aquele momento especial. Então, o que que acontece? O cuidado com a pele, a limpeza, a hidratação, produtos adequados, produtos hipoalergênicos. Ah, bacana. Então, vamos lá. Nossa primeira dica para uma noiva é... Cuide da sua pele sempre. Sempre. Se não cuidava antes, comece a cuidar quando marcou o evento, é isso? Por favor. Amor, bacana. Nossa primeira dica, hein? É verdade. E, assim, porque vai ajudar muito no final, né? Quando o maquiador for fazer uma maquiagem escolhida por ela. Então, escolhida com os produtos adequados. Então, vai fazer diferença ela estar com uma pele muito boa. Então, ter uma pele vissosa, bem cuidada, para receber uma maquiagem faz toda a diferença do resultado final. É isso, né? Com certeza. Faz muita diferença. Porque, assim, a pele... Eu vou fazer uma analogia, posso? Porque, claro. É bem grosseira, mas, assim, quando a gente, antigamente, passava cera no chão, bem sujo, não ficava feio? Sim. Quando o chão estava bem limpinho, não ficava bonito, vissoso? Você passava, nossa, que tapete, né? Que cera boa. Que cera boa. Então, e é a mesma coisa na nossa pele. Não adianta ter um produto excelente se a pele não está preparada para receber esse produto. Então, a noiva pode, ao longo do preparo para o evento, também se preparar. Não só cuidar da organização do evento em si, mas cuidar dela para o dia do evento. Sim, exato. O rosto, saúde, né? O rosto, o corpo, a preparação dela vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E falando de maquiagem, quando a noiva vai escolher um profissional para fazer a maquiagem dela, o produto que ele utiliza faz o diferencial também na maquiagem? Ah, com certeza. Com certeza, né? É escolher das cores, principalmente, assim, da qualidade dos produtos. Porque não pode ter erro no dia, né? Por isso que existe a prova da maquiagem, no salão, né? Que ela escolhe para fazer toda a parte que ela deseja, né? De estética, né? Para ela. E faz toda a diferença, sim. Porque a escolha dos produtos vai garantir que no dia não dê alergia, que no dia a pele dela esteja bem, que não escorra o produto, que a pigmentação seja adequada, né? Então, tudo isso vai contribuir. Ai, bacana, né? Eu estava conversando antes da gente fazer o vídeo e no nosso bate-papo, antes, você me falou do kit da noiva no dia. Eu achei super interessante que você sabe que é uma das coisas que eu, sinceramente, eu nunca tinha pensado. Eu sempre peço o kit da noiva. Que, claro, tem alguma coisa de maquiagem, mas aí você me pôs num ponto que tem que tomar cuidado porque tem que ser a mesma linha de maquiagem que ela usou do profissional. É, assim, é interessante seguir uma mesma linha para que não dê diferença de tons, do batom, ou até mesmo de uma alergia, né? Sim, sim, sim. Esse kit de maquiagem, Ana, é um preparo antes, né? Que a gente deixou uma caixinha aqui que nós vamos depois mostrar para vocês, mas no próximo vídeo que nós vamos abrir essa caixinha, que seria o kit noiva, um kit antecipado para a noiva, para ela se cuidar do corpo, para ela cuidar do rosto, né? E oferecer esse cuidado também às madrinhas, né? Que também elas gostam, né? Vão se sentir, assim, especiais, reconhecidas, tá? E, assim, o que a gente estava falando do kit do preparo antes e o depois, quanto a tonalidade, essas coisas que tem muita variedade de base, né? Então, a base que ela usou no teste, se é a mesma que ela vai usar no dia do casamento dela, isso é muito importante. E esse é o título, a mesma que ela vai fazer o retóxido se precisar. O ideal é se precisar, o batom, ser da mesma cor que ela usou quando saiu do salão. Então, assim, esse cuidado é importante porque ela sai com o batom do salão e depois, no meio da festa, quer retocar e não tem a mesma cor do batom. Aí fica diferente e não fica aquela maquiagem bonita como ela saiu. Então, isso é muito importante. E aqui na Lions, no Lions, né? É, no Lions, né? É, isso mesmo. Então, aqui no Lions, a gente tem uma salinha, né? Nós estamos fazendo a filmagem aqui, nós temos uma salinha especial pra isso. Isso é muito importante porque quando a gente fala de espaço pra evento, que a gente tem um vídeo com o Anderson, que é gerente comercial aqui do Lions, que ele fala sobre vários itens. E um dos itens que é muito importante pra noiva e pra nós que estamos muito ligados com a noiva, é uma sala adequada pra receber essa noiva com o retoque ou noiva que vai se arrumar no local. E aqui tem uma sala super bacana, tem até a cadeira de maquiagem. Muito bom, com ar-condicionado. Com ar-condicionado, com banheiro anexado. E também, lá dá pra fazer uma ideia que a Neia nos passou, que é o retoque das madrinhas, junto com o batom, que dá pra poder fazer algum cantinho pra as madrinhas se retocarem também. Ou até se arrumarem, né? Junto com a noiva. Pode, nessa salinha, uma consultora de beleza independente pode estar lá pra auxiliar. Olha só que gostoso. Ah, que gosto, massa. Então deixa à disposição todas as cores de batom, né? As que você usar principalmente e com a ajuda de uma consultora de beleza, que vai estar ali te auxiliando, às vezes pra ajudar num vestido, embora tenha toda a assessoria. Já tem uma pessoa mais pra tudo. É, não é? Isso, além da beleza no geral. Que bacana. Então, fica a dica. Pra vocês verem que a Mary Kay é proativa em tudo. Nossa, é muita coisa que eu tô conhecendo a Mary Kay que eu não conhecia. Voltado pra casamento e pras noivas. Eu gostaria que você mostrasse um pouquinho do site, da página que tem só de casamentos. Falando pras noivas, várias dicas, no geral. Olha só como a Mary Kay se preocupa e ela tem essa afinidade com o casamento, né? A gente não tá falando de um produto que nunca olhou pra casamento. Não, é um produto que olha pra casamento, que é muito utilizado. Eu acho que os principais salões de beleza usam produtos Mary Kay pra noiva já, né? Sim, sim. Tem muitos salões que eu conheço que usam. Mesmo porque, assim, os nossos produtos são de altíssima qualidade, né? A gente tem os melhores cientistas em um laboratório próprio. Então, os nossos produtos são muito testados, são muito avaliados pra chegar no mercado pra gente. E a Mary Kay, ela se preocupa com a pessoa, com a mulher. E, sabendo disso, ela criou um encarte online, especialmente pras noivas. E lá tem o passo a passo, tem um perfume especial pro dia da noiva. Então, eu vou apresentar pra vocês depois. Não, pode pegar agora. Vamos pegar agora. Enquanto isso... Ai, já pegou? Eu vou pôr até mais pertinho aqui pra gente ver se consegue visualizar. Vai pegar um pouco. Ah, não, tá pagando super reflexo. É, não vai dar pra gente ver agora. Mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar o link do site da Neia que tem essa página. Pode ser? Claro. E daí vocês entram pra conhecer. Pode ser cliente ou não cliente pra conhecer isso? Com certeza, com certeza. Fiquem à vontade pra visitar. É www.marykay.com.br barra edneia hirata. Espero a visita de todos vocês. Muito bom. Bom, agora vamos falar desse tal sorteio. Tá todo mundo querendo saber o que você vai sortear de brinde. Mas olha que maravilha. Ai, que lindo. Todas as pessoas que curtirem a página da Ana no YouTube vão concorrer a um batom mate líquido da Mary Kay. Então, trouxe essa palheta, esse display pra vocês. Novidade. Novidade. E vocês vão poder escolher a cor do batom. Olha só, gente. Então, se inscrevam no canal Ana Couto Eventos. E tem que se inscrever. Eu vou deixar o link tudo certinho pra vocês, toda a informação. Precisa se inscrever, porque o sorteio é através do próprio site que a gente faz pela internet. Pra ficar bem certinho, pra ser realmente nada da gente escolher. Sorteio mesmo. Mas você precisa se inscrever. Então, se inscreve no nosso canal Ana Couto Eventos. E também se inscreva pra você concorrer a um batom. Bate líquido, Mary Kay. Tá bom? Que maravilha. Obrigada, Neia. Adorei. Adorei esse bate-papo. Eu acho que vai ser muito útil pras noivas. E não só noivas, né? Todas as mulheres que vão pra um evento gostam de estar lindas no evento. Realçar a nossa beleza. E a Mary Kay ajuda muito isso. Traz muito. E assim, é trazer alegria. A gente se sentir bem. E a gente consegue isso através dos produtos Mary Kay. Muito obrigada pelas dicas. E é claro, a gente vai continuar esse bate-papo sobre beleza. Porque tem muita coisa ainda pra falar. E vai ter até participação de uma pessoa também, amiga nossa aí, da Mary Kay. Muito querida. É isso mesmo? Sim, com certeza. A gente vai deixar no suspense, né? Vamos, vamos. Vamos, só pra gerar curiosidade, né? Exatamente. Gente, espero que vocês gostem. Curtem esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a Neia falou que vai ficar à disposição pra responder todas as dúvidas. Então, é só colocar aí no canal do YouTube todas as dúvidas que a gente vai respondendo. Um grande beijo. Obrigada mais uma vez, Neia. Imagina. Obrigada pelo convite, Ana. Você é uma querida. Eu admiro o seu trabalho. E tenho certeza que nós vamos ter muitas curtidas. E surpresinha pra próximo vídeo. E a caixa misteriosa da Mary Kay. A caixa misteriosa da Mary Kay. Nosso próximo bate-papo com a Neia. Gente, um beijo. Até mais. Aproveitando que a gente conversou sobre beleza e o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, como preparação pro evento, eu estive com a doutora Fabiana Santos, que é dentista. E ela nos deu umas dicas do cuidado também que nós devemos ter com a saúde bucal antes do evento. Então, quem faz tratamento já, se programar, conversar com o profissional, explicar a data do evento, quando vai ser, pra se programar legal na agenda. E também, se a pessoa já faz, já tá tudo ok, não faz tratamento, mas é interessante fazer uma limpeza, passar no seu dentista, sempre procurar passar em torno de um mês antes, pra não deixar pra última hora. Bom, é essa dica que a doutora deu, que foi bem bacana e espero que vocês gostem. E finalizando o nosso bate-papo de hoje, eu espero que vocês se inscrevam no canal do YouTube Anacolto Eventos. Deixe as suas dúvidas. Se vocês tiverem alguma sugestão de bate-papo, coloca aqui pra eu me preparar, pra ir atrás, pra um profissional que vocês queiram saber um pouco de como ele trabalha, quais as dicas que ele pode dar. Enfim, coloque aqui, vamos participar, vamos fazer desse bate-papo, que ele cresça, que ele não fique entre só uma câmera. Vamos fazer do outro lado da câmera também, participe também. Eu agradeço muito a todos que tiveram a paciência de estar escutando, vendo os vídeos. Eu espero muito que gostem, porque eu tô fazendo de coração pra poder dar dicas de evento no geral. E esse a gente focou bastante em noiva, que é muito bacana saber de espaço, de maquiagem, de saúde. E vem muita coisa interessante por aí. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!